A CIDADE NO BRASIL Tu és o João Oliveira? É verdade. E o João Oliveira vem de onde? Vila do Conde. Desde pequeno que eu gosto de concertina. Aos 4 anos eu já queria aprender a tocar concertina. E aos 10 anos o meu avô deu-me a minha primeira concertina. Acompanhava sempre o meu avô a ver tocar concertina. Cantar já desgarrada. E o gosto foi-se pegando. Olha, então desbunda aí. Vamos lá. Boa força! Boa força. Boa força! Boa força! Carol! Boa força! Amém. 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 Olha só, é isto. Agora estávamos em Portugal também isto, também é festa? É loucura aqui no auditório. É loucura. É loucura, é loucura. Manel. Eu acho que, eu no primeiro tema, confesso que não gostei de ouvir a interação da concertina com a música, acho que não foi nada conseguida. E onde o peso que tu agarraste, de facto, isto foi no segundo, que se ajusta mais à sonoridade da concertina, onde estiveste muito bem. Achei que os temas escolhidos, especialmente o primeiro, não foram os ideais, na minha opinião. E, nesse aspecto, tenho algumas reticências. Gosto do cabelo. Obrigado. Também gosto disso. Obrigado, obrigado. Eu acho que foste crescendo, que tu estavas a curtir. E isso nota, se é uma coisa que eu digo às pessoas, a paixão, quando estás no palco, de repente, eu estou a olhar e está o Manel ali a curtir também a música. O Manel estava... O Manel é o pior dos quatro. Bom, vamos ao inevitável. Sofia. Eu vou ser coerente com aquilo que disse, para mim é o não. Obrigado. Eu, como disse, eu gostei, acho que tu és um showman e cativas o público. E é isso que eu procuro aqui, pessoas que conseguem levar. É um sim. Obrigado. Eu acho que neste caso vou deixar a decisão para o Maestro Rui Maceno e vou dar um sim. Bom decisional, pode reconhecer. Pode reconhecer. Pois, nesta ordem de ideias, e não porque aprecia particularmente, mas como ouvi esta sala de pé, vou deixar-te ir para a próxima fase. Quero bailar contigo, quero bailar contigo. Quero bailar contigo. Quero bailar contigo. Obrigado.